Olá, todo mundo! Bem-vindos a uma mais aula de aula de vida! Estou muito feliz de estar de volta de novo! Bem-vindos a uma mais aula de aula, galera! E vamos começar! Olha só, essa semana, na verdade no domingo, não sei quem participou aqui, vai me falando aí nos comentários, quero ver os corações na galera do Instagram, pessoal aqui do YouTube, quero ver os comentários, bora lá! No domingo eu falei sobre várias situações, várias armadilhas, né? Que a falta de um planejamento, de um método que funciona, faz na hora de aprender inglês, né? E geralmente isso leva muito ao desânimo, à falta de vontade e, enfim, a gente acaba desanimando e isso é totalmente comum, tá? Ontem, segunda-feira, falei sobre pronúncia num nível um pouco mais profundo, falei mais basicamente sobre como as vogais têm toda relação com o posicionamento da nossa língua, da nossa boca, e como isso faz diferença na hora de falar inglês, né? E o quanto é importante a gente ter esse nível de consciência, né? Aprender mais sobre isso. O conhecimento, ele nos empodera, ele nos fortalece, ele nos leva além. E, basicamente, para que a gente possa ter uma pronúncia melhor, a gente precisa do quê? De conhecimento, né? Basicamente, é isso, meu povo! Então, o conhecimento vai te levar mais além. Outra coisa importante também hoje, nós vamos falar sobre o nosso listening. Oh my gosh, teacher! Ah, I got problems! Quem aí tem problema com a compreensão? Quem aí tem problema de entender uma música em inglês, uma série, um filme, nativos falando inglês? Quem aí tem esse problema? Me conta! Bom, já deem aí as suas curtidas. Se vocês puderem compartilhar, a galera que tá no Instagram, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó? Compartilha aí, depois vocês voltam aqui, hashtag done, pra eu saber que vocês compartilharam, tá? Hashtag D-O-N-E, que é feito, né? Done! Pessoal que tá no YouTube também, please, 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 não esqueçam de curtir esse vídeo pra que o YouTube entenda que é um vídeo bom, que é uma aula boa e impulsione aí pra outras pessoas. Você também pode compartilhar. Se você fechar o chat, tem uma setinha que você pega essa setinha, clica nela, copia o link e bota lá nos seus grupos de WhatsApp, seu grupo da família, são tantos grupos legais, né? Que você nem imagina, mas pode ser que tenha alguém ali que tá interessado em colocar uma cultura, um conhecimento ali em ação. né? Nada melhor, não existe presente melhor no mundo, gente, que conhecimento, cultura, né? Aprendizagem. O aprendizado leva a gente muito além, né? E, inclusive, eu sempre falo que independência, né? Essa independência que a gente sente, essa segurança, confiança que a gente sente de se virar, né? De falar, de buscar os nossos ideais, nossos objetivos, é totalmente possível quando a gente é fluente, quando a gente começa a se comunicar em inglês, né? E eu lembro muito bem, né? Essa é um pouco da minha história, quem já me conhece, eu me sentia totalmente fora, eu não me sentia parte, né? Quando eu fui morar na Inglaterra, o meu inglês era zero. Eu achei que fosse chegar lá, a minha chavinha fosse virar e infelizmente não foi bem assim, né? E eu percebi que eu me sentia prisioneira, eu queria abrir uma conta no banco e eu não conseguia porque eu não sabia falar inglês, eu tinha que pedir favor para as pessoas e não porque eu sei que as pessoas não quisessem me ajudar, eu sei que as pessoas ajudam de bom grado, eu já ajudei muita gente, mas é muito triste a gente não ter essa liberdade de ir e vir, né? De poder participar de uma entrevista de emprego, pegar a melhor oportunidade ou morar em um país e de repente não se sentir parte porque você não consegue se comunicar, né? Então a gente sabe que em inglês ele te dá voz, né? Ele te faz comunicar, ele te leva muito além, ele te liberta, né? Porque você pode melhorar de emprego, você pode fazer aquela viagem do sonho sem terrenque, sem medo de passar na imigração, enfim, você pode fazer o que você quiser quando você consegue se comunicar. e isso é muito poderoso, tá gente? E lembrem-se sempre desse porquê, porque na segunda-feira, desculpa, no domingo eu falei sobre esse porquê, né? Esse porquê vai ser usado naquele momento que você se desanimar, você vai falar, puxa, mas será que é para mim? Mas será que eu consigo, né? Mas será? Esse será é tipo, não, mas eu tenho objetivo, né? E eu só vou parar quando de fato isso virar uma realidade, né? A gente segue o sistema da Dória ali, né? Continue a nada, continue a nada, continue a nada, até que você chegue ao final, você consiga se comunicar com confiança, né? Com essa liberdade para resolver essas coisas no dia a dia ali, basicamente, tá? Bom, meu povo, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre listening. E olha só, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Qual notícia você quer primeiro? Eu vou começar pela boa, porque a gente adora uma notícia boa, né? A notícia boa é que é totalmente possível a gente criar aí alguns gatilhos, né? Alguns truquezinhos mentais para que a gente perceba, opa, os sons que a gente não está compreendendo ali, tá? Inclusive, gente, quando você melhora a sua pronúncia, né? Ontem eu falei muito sobre isso. Você melhora o seu ouvido também, porque eu falei também sobre... Quem perdeu a aula de ontem, gente, assista, porque isso é muito interessante, tá? Quando a gente está aprendendo em inglês, nos cursos tradicionais, ninguém ensina para a gente que, por exemplo, no sistema vocálico, para falar as vogais, né? Em inglês, a gente tem cinco vogais, cinco sons a mais em inglês. E nós não temos esse som em português. Ou seja, nós não sabemos reproduzir. Não é natural para a gente. A gente tem que aprender. Só que quando algo não é natural, quando a gente não percebe ele, quando ele não existe, a gente ignora. Ou seja, nosso ouvido não pega aquele som, ele não pega aquela parte, né? Que não existe para a gente, né? Não existe, basicamente. Então, quando você começa a trazer para a sua consciência aquilo existe, você já começa a prestar atenção. Opa! Pera aí! Então, quer dizer que tem um jeito? Então, quer dizer que há uma maneira? É real? Então, basicamente, quando a gente começa a olhar para isso, as coisas começam a fluir de uma forma diferente, tá? Você começa a perceber sons que você não percebia antes. Por quê? Porque agora você sabe que eles existem. E hoje, o que nós vamos fazer? Na aula de hoje, eu quero mostrar para vocês um sistema super legal que eu uso. Isso desde quando eu comecei a aprender inglês, né? Quando eu comecei a aprender inglês, eu usava esse sistema que eu chamo de asterísticos, né? Que é os bloquinhos do inglês. Todas as aulas que vocês veem eu fazendo, eu sempre falo, né? O inglês falado, galera, ele é diferente do inglês que a gente lê, do inglês que a gente fala, né? Que a gente fala, não que a gente lê. Porque, basicamente, o inglês falado, do dia a dia, é o inglês que a gente junta tudo, que nem em português. E, eu até falei para vocês sobre isso ontem, né? Eu acabei esquecendo de postar, mas eu vou ver se eu posto hoje isso. Eu estava vendo uma charge, uma charge? Acho que é charge que fala charge. Charge. Acho que é charge mesmo. É um desenho, um desenho onde o artista coloca uma nave espacial. Não sei se vocês já viram isso. E aí, tem um ETzinho ali e tem um senhorzinho com chapéu, com uma palha na boca, assim e tal. E aí, um ETzinho voltando para a nave, falando assim, ele não entende o que eu falo, ele não fala, eu não consigo entender ele. E aí, o cara fala assim, pergunta para ele, onde que eu estou? Onde que eu estou? Onde eu estou? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Pergunta para ele, onde que eu estou? Onde que eu estou? Onde você está? Onde que eu estou? E aí, eu achei isso sensacional, gente. Eu achei sensacional. Eu não sei vocês, mas olha só que loucura. Quando você se comunica com as pessoas, você nem percebe que em português a gente fala, você vai, você tá. Quer não? Ah, quer não. Quer não. Não, quer não. Não, quer não. Ah, não. A gente se comunica com o quê? Com formas reduzidas da língua, que é os bloquinhos que eu chamo de inglês, os asterísticos em inglês. Por que asterísticos, tá? Quando a gente usa barra, barra, barra em inglês, isso quer dizer que são símbolos fonéticos, que eu uso muito, trago símbolos fonéticos o tempo inteiro para vocês. Quando a gente fala de pronúncia, vocês vão ver que eu trago muito símbolo fonético. Quando eu trabalho com ouvido, eu trabalho com os asterísticos. Por quê? Para não confundir o seu cérebro aí, que aquela parte, aqueles bloquinhos que eu estou mostrando para vocês, a escrita, né, da leitura, de como você vai compreender, de como você vai falar também, é algo que é só para você ter uma diretriz. Mas que basicamente é uma diretriz mesmo. Não é o real, o símbolo fonético do negócio, tá? Então é só para vocês entenderem que essa técnica, né, do asterísticos, é para você mandar um sinal para o seu cérebro de te falar, ah, isso aqui é só porque é um bloco, é uma técnica, é um truque que eu vou usar para compreender melhor, tá? Então nós vamos usar esse truque, eu vou te ensinar esse truque para que você possa compreender melhor. Porque lembra quando eu cheguei aqui e falei para vocês que eu tinha duas notícias, uma boa e uma ruim? A ruim, meu povo, que nem é tão ruim assim porque a gente aceita que dói menos, né, a gente segue a vida, é que a compreensão em inglês é o último passo de todos da fluência. É a última coisa que nós vamos ficar expert. Ou seja, não adianta você querer entender 100% das coisas porque você não tem um vocabulário suficiente, a gente está construindo, né, o vocabulário. Se você está no básico então, olha quanto você ainda tem que construir, quanta parede você tem que levantar do seu alicerce, né? Se você é intermediário, você está só na primeira laje, olha o tanto que ainda tem para cima, né? Basicamente, você ainda tem uma construção gigante para fazer com expressões, com phrasal verbs, com a naturalidade da língua, né, para que aquilo fique natural para você. Então, a má notícia é que realmente essa vai ser a última coisa que você vai entender 100% do que está sendo dito ali. Só que, outra boa notícia para a gente, né, resolver, existe uma solução, gente. Eu nunca trago só o problema para vocês aqui, tá? Eu trago, venho com boas novas, venho com boas novas. Eu trago solução, meu povo, porque a vida é essa, né? A gente tem um problema, a gente trabalha na solução, né? Eu vou chorar, não, eu vou buscar, é a solução. E aí, a solução para isso é criar esses hackzinhos, né? Esses truquezinhos, eu adoro chamar isso de truquezinhos, sabe? Porque a minha mente compreende que vai facilitar a minha vida e eu fico feliz, eu fico animada. Então, são truquezinhos que você pode aplicar para que você compreenda mais, para que você pronuncie melhor também. Você, né, arrase lá na sua pronúncia. As pessoas percebam o tanto que você aflua em tudo, né? Aflua em tudo aí. E aí, é isso, meu povo. Bora lá. Então, quem está comigo aí, vambora. Vambora. Então, tá. Vamos começar aqui. Eu vou dividir a minha tela com vocês. A galera que está no Instagram, eu vou virar um pouquinho a tela para vocês, porque eu não estou conseguindo, gente, infelizmente, fazer a live aqui. O meu Instagram está bloqueando. Tentaram hackear meu Instagram várias vezes na semana passada. Então, o meu Instagram está bloqueando para que eu faça a live compartilhada do YouTube. Mas a gente não deixa de fazer, porque é que nem eu falei, né, meu povo? Hoje aqui a gente busca o quê? A gente busca a solução, meu povo. Tamo junto. Então, olha só. A nossa aula de hoje vai falar sobre como destravar o seu Lessening, né? Como eu vou ensinar para vocês alguns truques que eu usava, né? E que vim desenvolvendo ao longo do meu aprendizado, minha aprendizagem como professora, né? Como trazer esse conteúdo para vocês de uma forma simples, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, então, as armadilhas do Lessening, né? O que são essas armadilhas do Lessening? Se vocês pararem para pensar, os nativos da língua inglesa, geralmente, e os fluentes também, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu sou uma fluente, certo? E eu falo inglês naturalmente, porque eu já moro fora do país há 20 anos, né, meu povo? Então, comecei... É que eu era muito chave, eu era bebê quando eu fui para a Inglaterra, né, meu povo? E antes de eu ser fluentuda, eu era uma iniciante, certo? Mas para que eu ficasse fluente, basicamente, eu tive que aprender, né? E eu fui copiando como essas pessoas falavam. Esse é um truque também que eu vou falar para vocês, que é muito interessante, né? E também, basicamente, hoje eu falo naturalmente. O inglês é uma língua super natural para mim, é algo que eu estou familiarizada, é algo que eu já usei muito na minha vida, já ensinei muito. E dizem que quando a gente ensina, meu povo, a gente aprende ainda mais, né? Então, provavelmente, eu aprendi muito mais ainda quando eu decidi ensinar, tá? Então, em inglês, os nativos ou os fluentes tendem a juntar, que nem aquele desenho que eu falei para vocês. Onde eu estou, onde eu estou, né? A gente fala, onde eu estou? Onde você está? Onde você está? No telefone, você pergunta para o seu amigo, né? Onde você está? Ou você chega para a pessoa, onde eu estou? Onde eu estou? Gente, é um cotô? Tipo assim, se um gringo estiver ouvindo isso, que está aprendendo português, ele vai falar assim, gente, mas o que é isso? É um cotô? O que é isso? É uma anomatopeia? Que raiz, né? Então, é muito natural você entender que existem bloquinhos, tá? A gente forma bloquinhos e eu já vou te explicar melhor. Reproduza, gente. Quando vocês forem reproduzir esses padrões que eu vou mostrar para vocês, tentem reproduzir aplicando essas técnicas que eu vou ensinar. Por quê? Porque vai grudando na sua mente, cada vez vai ficando mais natural, tá? E sempre, gente, prestem atenção quando vocês estiverem ouvindo, assistindo filmes, séries, mas assistam com consciência, buscando, sabe? O falar, a boca da pessoa, como é que ela está juntando as palavras, como é que esses bloquinhos estão sendo feitos, sabe? Se você percebe algum bloquinho ali, isso é muito interessante, tá? E assim, lembra que eu falei que entender é uma das últimas coisas? Pois é, meu povo, é uma das últimas coisas e a gente aceita que dói menos. Só que existe uma situação que você pode entender tudo que está sendo falado ali olhando a big picture, né? Olhando o contexto do negócio. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar mestre em compreender, em compreensão. Você vai ler o corpo, body language, você vai ler a situação. O que que está falando? A gente está falando de construção de casa. Basicamente, o que envolve construção de casa? Liga o seu cérebro ali para coisas que estão falando sobre construção de casa. Se nós estamos falando sobre como fazer vídeos no YouTube, Basicamente, vai ter câmera envolvida, vai ter tripé, vai ter técnica, vai ter profissionais, vai ter copy, né? O script, vai ter várias coisas relacionadas a isso. E você vai fazer o quê? A compreensão do contexto. Não tentem entender palavra por palavra, um por um. Não tentem fazer isso. Outra coisa também que vocês não podem fazer, gente, é tirar o foco de vocês, né? Por quê? Vamos lá. Quando vocês estão numa conversa, a pessoa está falando com você, certo? O foco está na pessoa. Ok? Vamos lá. Vocês estão falando comigo, o foco está aqui em mim, ó. E aí, o que que eu estou falando? Se eu falo uma coisa que você não entendeu, relaxa. Respira para oxigenar o cérebro, que vai dar certo. E se você não entendeu o que eu disse, não tira o foco e bota em você. Bota o foco em mim, não tira, fica lá. Ellen, I don't think I understand what you're saying. Eu não acho que eu peguei, eu não acho que eu entendi o que você está dizendo. Can you explain in a different way? Você poderia explicar de uma forma diferente? Por quê? Você manteve ali, não pirou, não entrou em pânico, continuou focado lá. O meu problema é entender você. Por que que eu vou tirar o foco do problema e vou botar em mim para me começar a criticar? Ai, meu Deus, eu não entendi. Ai, meu Deus, e agora? O que que ele falou? O que que ela falou? E aí, entra em um pânico, garra num desespero. E aí, o que aconteceu? Você perdeu tudo que a pessoa falou ali. A pessoa já se assustou também e falou, mas gente, né? E aí, o caldo vai desandar, tá? Então, para que não desande, para que você continue entendendo, gente, o foco fica sempre em quem está falando, ok? Quem está falando? Por quê? O seu problema é entender. Só que você não vai entender todas as palavras. Já vou te avisando, já venho com verdades, aceita que dói menos. Só que quando você entende que você precisa buscar formas de entender, você vai fazer perguntas, você vai pedir para a pessoa repetir e o foco fica nela. Não volta para você, ai, meu Deus, não entendi essa palavra. E aí, nisso, o que você já pensou não entendia, a pessoa já falou várias coisas lá e você perdeu o contexto. Então, essa talvez seja a dica mais importante, que se cair essa ficha, se abrir seu cérebro nisso, nunca mais você vai ter medo de falar com alguém e não compreender. porque você vai saber que de um jeito ou de outro você vai entender o contexto, nem que você tenha que fazer mímica, nem que você tenha que ficar olhando para a pessoa assim, ó, que nem um doido para ela poder te explicar de uma forma melhor, nem que ela te aponte, mas você vai entender. E está tudo bem, gente. Está tudo bem, é isso mesmo. Quando uma criança não está entendendo, a gente não fala, nossa, que burro, dá zero para ele. Não! A gente entende que vai dar certo. Por quê? Porque a gente sabe que vai dar certo. A gente simplesmente sabe por quê. A gente já passou por isso. Só que por quê? Onde foi? Meu Deus, que a gente se esqueceu que é assim para aprender uma língua. E aí, a gente fica lá. Ai, meu Deus, mas será que eu consigo? Ah, mas eu já passei da idade. Ah, mas é muito difícil. Ah, nossa, mas eu não tenho tempo. Acho que não é para mim, não. Não vou conseguir entender, gente. Como não? Por quê que com as crianças a gente não fala, olha, eu estou achando que essa criança não vai aprender português. Não, gente. Ó, estou achando que vai dar ruim. Essa criança aqui vai ser, ó, vai ser, não vai falar. Simplesmente não vai falar. Ela não vai conseguir falar, porque, né? Ih, ela não... Ó, falou tudo errado. Coitada. Não, senhor. Tadinha. Essa criança aqui acho que deu ruim, hein? Quem que é o pai dela? Ó, desculpa. Não vai falar, não. Ninguém fala isso. Passa pela cabeça de ninguém que a criança não vai aprender. Não passa. Por quê? Porque a gente sabe que vai dar certo. Qual é o momento que a gente se perdeu nisso? E a gente não entende que para a gente vai dar certo também, desde que a gente queira. Né? Desde que seja natural. Desde que a gente tenha fé. E buscando esse assunto, posso contar uma historinha? Um minuto. Quem me autoriza aí? Eu vou dizer assim, é um minuto mesmo. Antes da gente começar, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Para vocês não falarem que eu estou mentindo. Que a gente já vai começar com prática, tá? Essa aula vai ser sensacional. Porque você vai me ajudar a entender através de filmes. Ah, primeiro eu tenho uma, 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 uma... Eu ainda tenho uma coisa para contar para vocês ainda de uma pessoa aqui. Mas é, tudo bem. É só um videozinho rapidinho também. Mas quem me autoriza aí a contar uma história bem rapidinha? Ó, a Rafaela me autorizou aqui, ó. Se alguém me autorizar, vocês falam com a Rafaela aí. Tá? Falem com a Rafaela que tá tudo certo. Olha só, meu Instagram aqui. Não sei o que tá acontecendo. A gente tá pausando. Ô, Jesus. Ó, o povo do Instagram, sorry. Gente, se vocês tiverem Instagram, vocês podem ir para o YouTube também, tá? Ok, então vamos lá. Ó, a Miriam também me autorizou. A Luciana me autorizou. Então eu tô autorizada. Vou contar para vocês. É, basicamente, gente, é uma história que... Eu adoro história, né? Quem me conhece sabe que eu sou a louca das histórias. Durante as jornadas eu conto várias histórias, né? A louca das histórias. Mas vocês vão entender o porquê que eu quero contar muito essa história para vocês, tá? Vamos lá então, ó. Essa história é de um homem que estava perdido no deserto. Meu Deus do céu. Quem já passou para um deserto aí? Ou quem já viu filmes já se lembra disso daí, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Eu vou contar essa história para a galera que tá no Instagram também. Então, olha lá, gente. Esse homem, perdido no deserto, desesperado lá, coitado. Ele estava há muito tempo já sem beber água. Sem beber água, tá? E eu fiz uma colinha aqui de toda essa história porque essa história é importante. Eu não quero perder nada, tá? Ele estava lá, o coitado do homem, perdido no deserto, sem beber água. E tipo assim, nenhuma gota d'água já por alguns dias, tá? E assim, ele já sabia que se ele não bebesse água nos próximos dias ali, nas próximas horas, ele estava meio que destinado a morrer de sede. Não tinha água, ele ia morrer. E aí ele estava ainda caminhando com muita dificuldade. Imagina aquele sol quente, né? Te torando ali, você já tá desidratado, você tá com fome. Já não tem muita força, né? Fora que a sua cabeça começa a lutar contra você, falando, meu, você vai morrer, né? Imagina a situação, né? De repente, esse homem olha pra frente e vê uma cabana. Uma cabana velha, tipo, meio despedaçada, assim, desmoronando, sabe? Caindo. E ele olha, não tem janela, não tem porta, mas ele fala assim, gente, né? Quem sabe? Eu vou tentar chegar ali. Se não for uma miragem, eu vou tentar chegar pra ver o que que tem ali, né? Aí ele olhou ao redor, assim, daquela cabana. De repente, antes dele entrar na casa, ele viu basicamente uma bomba d'água. Eu não sei se vocês já viram uma bomba d'água, né? Uma bomba d'água geralmente é um negócio assim e tem uma fivela na lateral e você tem que bombar aquela água. E ele meio que chegou lá quase se arrastando, assim, e falou, meu, vou usar a minha força pra bombar isso aqui porque é a minha chance de vida. E ele começou a bombear, 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 assim, sem parar loucamente, até que ele não tinha mais fôlego, porque ele tava sem força, lembra? E nada aconteceu. Basicamente nada. E ele ficou ali desesperado, meio desapontado, ele caiu de joelho no chão, meio prostrado, assim, e falou, caraca, o que que eu vou fazer? Quando ele bota a mão na cabeça e ele olha pro lado, ele vê uma garrafa. Uma garrafa velha de água, cheia de pó, bem suja, assim. E ele pega essa garrafa, passa a mão na garrafa e percebe que tem um rótulo nessa garrafa. E aí ele lê um recado que dizia assim, bom, primeiro você precisa preparar a bomba pra que ela possa funcionar. E o homem ficou meio, né? Preparar a bomba, como assim? E ele continuou lendo. Aí nesse rótulo tava escrito, primeiro derrame toda a água que contém nessa garrafa na bomba. O cara falou, meu, como assim? Como assim? Tipo a água que tá aqui dentro, eu posso beber ela e matar a minha sede? Né? E por que que eu jogaria a água que tava aqui, né? E vai que essa bomba não funciona? Né? Pelo menos se eu beber a água aqui eu já mato a minha sede, tá tudo certo, né? E aí esse cara ficou lá, desesperado, né? E aí, o que que eu faço? E ele continuou lendo o rótulo. Nesse rótulo ainda tinha mais uma informação, dizendo assim, ó, derrame toda a água que está nessa garrafa, então a bomba vai funcionar. Beba a água que você necessitar, depois, antes de ir embora, faça o favor de encher a garrafa outra vez para o próximo viajante. Era o rótulo que tava dizendo ali. Aí o homem retirou a rolha da garrafa, né? E ele constatou mesmo que tinha água na garrafa, tava cheia. E aí ele se viu naquele dilema, né? Quem aí beberia? Me conta aí, gente, o que que vocês falariam? O que que vocês fariam nesse momento? Vocês beberiam? Vocês se desesperariam? Como é que é, né? Porque ele ficou desesperado, ele falou assim, caraca, e agora? Se eu bebo essa água, eu mato a minha sede. Se eu jogo a água toda, eu desperdiço a minha oportunidade. Mas e se esse negócio funciona mesmo? Vou poder sentir aquele gosto da água. Água geladinha, água fresca. Eu vou poder me banhar nessa água. Eu vou poder beber não só uma garrafa, mas várias. Eu vou poder passar pelo menos um dia aqui me refrescando, me sentindo mais confiante, né? Mais forte. E aí ele falou assim, putz, e agora? Mas por outro lado, se ela não funcionar, eu desperdicei essa oportunidade. O que eu devo fazer? E aí ele pensou, ele pensou, e ele falou, e agora? Se eu perder toda essa água na esperança de que essa bomba funcione, né? E aí, com muita relutância assim, ele ficou desesperado lá. Me contem aí o que vocês fariam, tá gente? Mas esse homem, ele decidiu, ele decidiu que ele ia seguir o que estava escrito ali. Portanto, ele leu, né? Conseguiu ler ali, e ele jogou a água toda na bomba. E ele jogou a água na bomba, né? E começou a bombar. E nada, meu povo. Esse homem começou a entrar em desespero. E começou a bombar, e ele bombou, e ele bombou, e aqui ele fazia um barulho. E ele falava assim, meu Deus, e agora? Mas, de repente, surgiu um fio d'água assim, sabe? Depois de um pequeno fluxo. E, de repente, a água jorrou, meu povo, assim, a abundância. E ele dançou, e ele ficou todo feliz. E pra alívio daquele homem, aquela bomba d'água fez jorrar a água cristalina, pura. E era gostosa, e era fresca. E aí, sem perder tempo, aquele homem encheu a garrafa, bebeu loucamente. Depois, ele encheu a garrafa novamente, bebeu, se refrescou. E, por fim, ele encheu pela última vez a garrafa, pra poder deixar ali pro próximo viajante. Mas, o que esse homem adicionou nesse rótulo, meu povo? Ele escreveu embaixo assim, ó. Acredite em mim. Faça o que esse recado te diz. Vai funcionar. Primeiro, você precisa dar a água, pra depois você obter. Primeiro você planta, depois você colhe. A nossa fé vai fazer o negócio acontecer. Cara, e eu não sei vocês, tá? Não sei se vocês já ouviram essa história antes, né? Essa história... Eu amo histórias. Eu sou a louca das histórias. E essa história me fez entender, né? O que isso tem a ver com o inglês? Do que você tá falando? Você tá muito loucona, né? Gente, primeiro a gente dá o passo. Certo? Depois a gente recebe. Primeiro você dá a sua atenção pra pessoa. Depois você compreende. Primeiro você aprende vocabulário, expressões, técnicas. Você primeiro pratica. Primeiro você se imerge nas águas. E depois, só depois você consegue trazer os benefícios pra você. Então, o importante aqui, pra que você ganhe essa atração aí. É que você entenda que tudo na nossa vida é planta, colhe. Planta, colhe. Não existe milagre, meu povo. Quer dizer, existe sim milagre. Eu acredito em milagre. Mas nesse caso, né? O que a gente pode fazer, o departamento do milagre lá não vai fazer pela gente. Porque é esforçar-te, né? Esforçar-te. Você precisa se esforçar e ter bom ânimo. Esse foi o mandado pra gente, né? Esse foi o comando. Se esforce e tem de bom ânimo. Esse é o nosso comando. A gente precisa se esforçar e ter bom ânimo. A gente precisa fazer a nossa parte. O departamento de milagre já é pra outras coisas. Inglês, gente, não precisa de milagre. É uma... Inglês é uma habilidade. A habilidade, a gente melhora repetindo. A gente melhora fazendo. A gente melhora se esforçando e tendo bom ânimo. Então, eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Que mais importante do que todos os truques que eu vou te ensinar hoje. É que você sinta, que entenda e saiba que é possível. Que a gente não pode perder a nossa fé. Que como criança, a gente sabe, a gente tem certeza que vai dar certo. Assim é com você. Assim é com você. Faça a sua parte. Faça a sua parte. E ó, o Melquiades aqui colocou. Se esforça que eu te ajudarei. Pois é, meu povo. Esse é o milagre. Faça a sua parte. Se eu consigo falar inglês. Se eu consigo entender. Se inglês é natural pra mim. É fácil pra você também. Então, vamos fazer a nossa parte, meu povo. Que o resto acontece. E só pra vocês entenderem. Não sou só eu que tenho bom ânimo. Que me esforço. Existem outras pessoas que vocês não conhecem. E que estão fazendo isso. Que estão dando um passo. E olha só pra você ter uma noção. Então, eu vou te mostrar um vídeo agora. Da minha aluna. Da Ingrid. Que é maravilhosa. E ela vai dar um recadinho pra vocês. Tá? Pra que vocês não fiquem só acreditando no que eu falo. Porque eu, no final das contas. As pessoas esquecem que eu era uma zero no inglês. Que eu era uma iniciante. Hoje eu sou fluente. Mas eu já fui uma iniciante. Hoje eu sou adulta. Mas eu já fui uma criança. No inglês. Então, basicamente, meu povo. Só pra que vocês possam entender. Não sou só eu. Ingrid vai dar um recadinho pra vocês aqui. Hello. My name is Ingrid. I am from Brazil. Maricã. I have been studying English for 9 months. My English was bad. Yeah. Definitely isn't good. But I have my teacher. She's helping me so much. I think when you... When you have someone for help. You make all difference. And she was talk. If I can, you can. So, I think, yes. We can. We need just go on. Yes, Ingrid! Arrasou, gente. Vocês entenderam que a história aqui... O recadinho que a Ingrid deu pra vocês. A Ingrid é minha aluna. E vocês viram, gente. Ela acredita. Ela confia. E ela tá fazendo acontecer. Olha aí. Ela maravilhosa. Arrasando no inglês. Não se importando, né? Se um dia ela foi iniciante. O foco dela tá lá na frente. Ela está se esforçando e tendo bom ânimo. Ela tá fazendo a parte dela, tá? E não só ela, meu povo. Tenho muita gente aqui. Vou passar mais um pra vocês aqui. É... Will maravilhoso. Vamos lá, Will. Conta pra nós. Olá, pessoal. Eu sou a Lilian. E eu estou aqui pra falar um pouco sobre como a minha vida aconteceu depois de conhecer a professora Ellen e a sua método. Então, antes de conhecer a professora Ellen, meu inglês foi tão ruim. E eu não entendi qualquer coisa. E eu não entendi qualquer coisa. E eu estava muito motivado. E eu estava muito motivado. Então, depois de conhecer a professora Ellen, minha vida mudou. Um... E no dia do dia, eu revivo todos os conteúdos que eu aprendi durante a semana. Um... Estudar inglês com a professora Ellen foi uma experiência incrível. E eu só tenho que agradecer a ela por me mostrar que falar inglês é muito, muito possível. Obrigada, professora. E, galera, em 2021, vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso. Sim. O Will, rasando, pegaram essa... Gente, vocês pegaram o que o Will falou aí, gente? Vocês pegaram o recadinho? Ingrid e o Will deram recadinhos importantes pro seu coração. E, gente, não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês perceberam, assim, só porque, né? Assim, só pra dar um spoiler, eles estavam falando em inglês, né? Olha só, se nós, eu, Will, Ingrid, se nós conseguimos, você também consegue. Você só precisa fazer a sua parte. Esforça e tem de bom ânimo, tá, meu povo? Vamos dar mais um recadinho? Deixa eu ver aqui mais um recadinho, vai. Vamos dar mais um recadinho, meu povo. Quem tá aqui pra dar recadinho? Ah! Olha nossa Ju aqui. Meu nome é Sara. Eu sou do Brasil. Eu moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 1992, quando eu morri. Eu tenho uma filha, e ela é pregnant. E eu estou tão feliz porque minha primeira filha está vindo. Eu comecei o curso de Ellen em novembro de 2020, e eu gostei muito. Ellen é uma ótima filha. Ela sempre está empolgando o seu aluno, e eu o amo muito, muito. E aí? Arrasou, né? Não apareceu aqui pra vocês, né, gente? Vocês ouviram só, né? Ai, meu Deus, eu mostrei aqui pra galera do Instagram. Vou mostrar de novo, gente. Sorry. Oh, não. Jussarinha, maravilhosa. Não podemos deixar de ver. Oi, meu nome é Jussara. Eu sou do Brasil. Eu moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 1992, quando eu morri. Eu tenho uma filha, e ela é pregnant. E eu estou tão feliz porque minha primeira filha está vindo. Eu comecei o Ellen em novembro de 2020, e eu gostei muito. Ellen é uma ótima filha. Ela sempre está empolgando o seu aluno. E eu amo ela muito, muito. Arrasou, arrasou, meu povo! Ó, pois é. E aí? Qual que é a decisão, né? Você vai pampar aquela bomba de água ali? Ou você vai ficar esperando, né? Será que você vai ficar em dúvida? Ah, será que se eu jogar a água vai dar certo? E aí você acaba o seu tempo, né? Como aquela historinha do burrinho, né? Que fica em dúvida e acaba morrendo porque ele não decide se ele vai beber a água, ou se ele come a comida. Muitas das vezes a gente deixa nossos sonhos morrer, as nossas oportunidades passarem. Por quê? Porque a gente não toma decisões, tá, meu povo? Então, 2021 ainda tá on. Tá on, meu povo, tá? Bora lá. No final, aqui, a gente vai começar agora através desse método que eu quero mostrar pra vocês. os meus truques, tá, de como melhorar o seu listening. E, gente, melhorando o seu listening, vocês vão perceber que a sua pronúncia melhora definitivamente. E como isso, teacher? Como é que a minha pronúncia pode melhorar? Através da melhoria do meu listening. Aí que tá, meu povo. Quando você percebe a naturalidade, eu não sei se vocês perceberam como natural essas pessoas falaram. Elas estavam contando algo, elas estavam dando um recado pra vocês. Inclusive, meu povo, eu convido todos os meus alunos que estão aqui, né, faz barulho aí, meu povo. Tô vendo um monte deles, ó. Cleide, minha filha, Clélia, Lu, Caraca, tem muita criabinha aqui, muitos alunos. E eu convido vocês a criarem esses recadinhos aí pra que vocês possam inspirar. A gente é muito unida, a minha comunidade é muito unida. Inclusive, eles estão todos aqui, né, maravilhosos, arrasantes. E eu sei que a galera gosta muito de inspirar, né. Então, me ajuda aí, meu povo, inspirar esse povo, mostrar que é possível, tá. E a gente agora entra, meu povo, no modo aula, real, oficial. Porque eu vou mostrar pra vocês coisas que, provavelmente, vocês não pararam pra pensar. Ou talvez ninguém, né, tenha parado pra falar com vocês. Ó, a Sveta aqui também. Miriam, Gi, Caraca, quanta gente. Lilian, Azar, maravilhosos. Legal demais, gente, ver vocês aqui. Nossa, amo vocês. Vocês são especiais demais na minha vida. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. Então, vamos lá, meu povo. Vou começar aqui pra vocês. Eu vou começar com um hack de pronúncia pra futuro, tá. Futuro, vocês sabem que nós temos dois auxiliares, né. A gente tem o will, que indica futuro, né. E a gente tem o going to, que também indica futuro. O will é mais pra coisas que a gente decide agora, que a gente não tem tanta certeza. E going to é mais pra planos, né. A gente tem aquele plano, já tá decidido. Então, basicamente, nós vamos usar o going to. Só que aqui... É... Ah, não. Essa daqui é uma expressão, gente. Desculpa. É... Eu vou... Deixa eu pular aqui que eu... Não, eu vou fazer essa daqui primeiro. Essa daqui é um... É... Não é uma frase no futuro ainda. I'm sorry, guys. Eu confundi as imagens aqui. É... Essa aqui é um... Um... Uma gíria. Que usa-se muito no inglês. E que a maioria das pessoas me pergunta. E eu trouxe isso aqui pra gente começar e abrir o jogo. Mas vamos lá. Eu vou tocar pra vocês aqui. E vocês vão tentar me dizer o que vocês entendem, tá. A ideia aqui não é vocês entenderem 100%. Lembra? Até porque... Com o tempo, você vai perceber que você começa a entender mais. Mas no começo, você vai pegar a ideia da coisa. Entender uma palavra ali, uma palavra aqui. Se você entender uma palavra dessa frase, já tá de boa, tá. Vamos lá. Mais uma vez. We gotta work extra hard to make up for lost time. We gotta work extra hard to make up for lost time. Olha só. We gotta work extra hard to make up for lost time. E aí? O que vocês conseguiram pegar aqui? Quem é meu aluno? Quem já viu alguma aula? Talvez vá lembrar dessa dica aqui que eu sempre dou ela, né. É... Ó... A Silmara pegou last time. Very good. Olha, Neri tá aqui também. Rajou. Rajou, meu povo. É... Last time. Karina também. Karina é maravilhosa. Tá aqui também. Gente, percebe que o que vocês entenderam tá valendo, tá. A minha sacada aqui nessa dica... I gotta make up for lost time. É isso aqui, ó. Gotta. Que que é esse gotta no inglês, tá. É uma forma bem informal. Só que vocês vão ouvir muito. Esse gotta é porque é mais fácil falar gotta que got to. Got to. Tá vendo que são duas palavras? E gotta é uma só. É isso que é o bloquinho do inglês que eu falo pra vocês, né. O bloco. Então, olha só. Gotta. Deixa eu ver a galera que tá no Instagram aqui pra ficar mais fácil. Então, olha lá. Olha lá, ó. Gotta. Que é a mesma coisa que got to, have to. Ó... Temos que trabalhar duro para recuperar o tempo perdido. Make up for lost time é aquela expressão, né. Ah, eu preciso correr atrás. Eu preciso recuperar o tempo perdido, né. Nossa, eu preciso colocar em ordem. Que a gente fala muito, né. Eu recebo muito essa frase dos meus alunos. Nossa, Tite. Eu preciso correr atrás. Eu tô atrasada. Então, ó. Make up for lost time. Aproveita e já anota. Porque é uma expressão que você vai usar na vida. Somos seres humanos, né. Então, esse gotta. Ó. We gotta work. We gotta work. Olha como fica mais fácil. Olha como a gente junta. We gotta work. We gotta work. We gotta work. We gotta, gotta work. Gotta work. Então, esse gotta. Lembra que eu falei pra vocês da técnica do asterístico? Essa técnica do asterístico é como você geralmente pronuncia. Como a gente faz a leitura pensando na nossa língua portuguesa, tá. Isso aqui é só pra vocês terem uma noção de como é. O seu cérebro vendo esse asterístico não vai confundir na hora de escrever. Pode ficar tranquilo. Você não vai ter. Não vai cometer o erro na hora de escrever só porque você fez isso. Porque essa técnica do asterístico, gente, eu usei muito. Eu escrevia da forma que eu entendia que eles falavam. Pra que eu pudesse fazer a assimilação, né. Pra que eu pudesse ancorar, pra que eu pudesse copiar, modelar essas pessoas como elas falavam. E basicamente é o que a criança faz. A criança copia o jeito que a gente fala. Por exemplo, quem é do Rio de Janeiro, os seus filhos vão ter o sotaque do Rio de Janeiro. Se você é do Sul, você vai notar que os seus filhos vão ter o sotaque do Sul, né. Se você é britânico, americano, francês, americano, sei lá, espanhol. Cada um vai ter o seu ponto, né. O seu accent. A forma de falar. As gírias que a família usa. Então, geralmente, a gente faz muito isso, tá. Então, gotta work. Gotta work. A gente tem aqui uma... Uma redução pra falar rapidinho, né. É, ó. Você tá bem? Você tá bem? Você vai? Né, nossa. E aí, olha só. Quando você vê isso aqui uma vez, olha como já fica mais fácil a segunda, ó. Eu tenho que fazer o tempo perdido. Eu tenho que fazer o tempo perdido. Eu tenho que fazer o tempo perdido. Me falem aí se ficou mais simples agora que você já viu escrito. Você entender ali o... Uma pessoa do Simpsons ali, né. É... Um cartoon, no caso. Ele falando em... É... Inglês. Depois que você ouviu já, basicamente, um hackzinho ali. Você percebeu que ficou mais simples? Você entendeu o que que ele falou? Você pegou a frase que ele disse? E aí? Me contem. Ficou mais fácil? Vou tocar mais uma vez aqui, ó. I gotta make up for lost time. I gotta make up for lost time. E aí? Sim, fica mais claro. Miriam também, ó. Concordou. A galera aqui, ó. We gotta... We got the workshop on the last time. Ok, Miriam, ó. Que tá no Instagram. Long time. Gotta work. Lost time. Ó. Mas como é que foi? Vocês acharam que essa segunda vez, ó. Sim, ficou mais claro. Beleza. Então, olha só. Vou tocar pra vocês o que é. Ó. I gotta make up for lost time. Calma. Você viu a primeira vez e aquilo ficou na sua mente. Nós somos esponjinhas, galera. Nós somos esponjinhas. A gente guarda esses padrões. E se você tiver bastante juízo, ou você vai tirar um print dessa tela, ou você vai anotar no seu caderno aí, num pedaço só de truques de pronúncia, truques de listening, né? Por quê? Porque você também pode falar isso. Esse gotta é o mesmo que have to, or got to. Então, ó. Eu tenho que recuperar o tempo perdido. Eu tenho que correr atrás, né? Então, I gotta make up for lost time. I gotta make up for lost time. Eles não falam, I have to make up. Falam. Às vezes você vai ouvir. Só que o problema é quando você ouve de uma forma diferente e é aí que você não entende. E é aí que eu entro. Eu gosto de mostrar pra vocês as opções que nós temos. Então, esse I gotta make up for lost time é a coisa mais comum que você vai ouvir pras pessoas que estiverem dizendo, nossa, eu preciso correr atrás. Nossa, preciso dar um jeito aqui. Nossa. E é, eu preciso correr atrás do tempo perdido. Será que você precisa correr atrás de algum tempo perdido aí? Talvez seja inglês. Talvez você já tá pensando estudar inglês já faz um tempão, né? Ou talvez, basicamente, você precisa procurar um emprego novo. Nossa, preciso mandar um currículo, né? Quero mudar de emprego. Qual é o que você tem que correr aí pra fazer diferente, tá? Então, anota essa frase, repita, 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 que vai dar bom, tá? Aí, agora, a segunda parte que eu trouxe pra vocês aqui. Uhum. Vamos lá, ó. Vou tocar pra vocês ouvirem, tá? Esse aqui é o do futuro que eu falei pra vocês, tá? Então, só pra dar um spoiler aqui, essas duas falas têm a ver com o futuro, tá? E vamos lá, mais uma vez. Eu vou tocar. 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 E, ó, lembra que nas dicas que eu dei de truques pra que vocês possam entender, tentem ler o contexto, a big picture. Ela tá levantando. Qual é a palavra que você entende? Qual que é, talvez, a ideia que ela quer dar, né? O que que tá acontecendo? O que que ela fala ali? Será que você pegou alguma coisa? Ó, aqui, ó. Ellen, eu tenho um caderno e anoto todas as dicas. As macetes. Obrigada e parabéns por estar sempre nos ajudando. Mesmo que nós tenhamos, no momento, como fazer o seu curso. Ah, que legal! Eu fico muito feliz. E eu tô sempre aqui mesmo. Pode contar comigo, viu? Ó, ó. A Kel colocou aqui, I'll be right back. A Dayana, minha aluna maravilhosa. Olha lá. É... Ahá, ó. Eu vi isso na aula de ontem e lembrei. Hoje. Olha que eu sou ruim de memória. Pois é, Vinicius. É porque eu fiz de propósito e eu tô muito feliz que você mencionou isso. Ontem, quando eu terminei a aula de pronúncia, eu dei um spoiler da aula de hoje. E esse spoiler eu falei pra vocês que hoje eu ensinaria esses truquezinhos pra vocês de padrões, né? Do que as pessoas falam de fato. E que, às vezes, a gente pensa que as pessoas estão falando rápido, mas não é, gente. É porque eles usam esse método de bloquinhos, né? Eles juntam tudo e aí vira um bloco. Essa técnica de falar inglês mais rápido, de falar português, de falar línguas, a gente junta em blocos pra que fique mais rápido, mais fácil. E olha só, as pessoas que falam, nossa, eu esqueço, eu não consigo memorizar em inglês, etc e tal. Talvez você não consiga memorizar porque você não tá usando o método certo. Porque quando você se envolve, quando você vê várias vezes, quando aquilo é real, é natural, é bom, eu duvido que você vai esquecer. Sabe por quê? Porque você viu, você ouviu, você sentiu. Eu te desafiei a entender. Eu te mostrei que é possível. Eu te mostrei que não é necessário você entender tudo. Eu tô te ensinando estratégias pra que você aprenda. Então, pra você entender. Então, o que acontece? O seu cérebro capita aquela ideia e faz com que você memorize mais fácil. Por isso, Vinicius, que você tende a lembrar, né? Ah, eu sou ruim de memória. Não é. Porque talvez as coisas não tenham te cativado dessa forma que teve o vídeo, né? Essa imagem pra você. Tá? Ó, o Lenin colocou aqui. I'll be back. Ok. Olha, vocês quase acertaram. Vamos lá. A Dayana, que tá aqui no Instagram, acertou. Ó, I'll be right back. Lembra do sistema de bloquinhos que eu falei pra vocês? Ó, tudo isso virou dois blocos. I'll be right back. Olha lá, gente. Que loucura. Vocês acham que se as pessoas falassem devagar, alguma coisa ia mudar? Porque o que que eu vejo os meus alunos falando? Ai, teacher, você fala muito rápido. Gente, não é rapidez. É o bendito dos bloquinhos. Se eu falar bem devagarzinho, ó, I'll be right back. I'll be right back. Nada vai mudar. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Percebe que nada vai mudar? O que muda é você entender que o som é em blocos e não é palavrinha por palavrinha. No inglês falado basicamente natural, vocês vão ouvir muito. Claro, tem pessoas que falam palavra por palavra, assim como tem em português. Em português, tem pessoas que pronunciam as palavras todas corretamente, falam pausadamente. Assim também tem no inglês. Mas na maioria das vezes, gente, quando a gente tá falando, a gente tá empolgado, a gente tá falando um negócio lá, a gente fala rápido. Da forma que eu tô falando com vocês aqui. Onde você tá? Onde você tá? Meu, um cotô, um cotô aqui, um cotô. Deixa eu ver aqui onde que eu tô. Deixa eu ver um cotô. Deixa eu ver um cotô. Deixa eu ver onde eu estou. Olha isso, como eu encurtei. Mas eu tô com pressa, eu preciso resolver meu problema. Em inglês, a mesma coisa. Então, percebe, ó. Ah, Miriam. Nus. Nus. Adorei, Miriam. Ó, I'll be right back. I'll be right back. E quando você vê um I will, eu vou no futuro, e o be junto, você sempre vai ouvir I'll be. I'll be. E se você não tiver prestando atenção, você vai falar que que rai que é albi, gente? Que rai que é esse albi? É de comer? É... É uma pessoa? Mas quando você percebe que toda vez que as pessoas falam I will be, elas falam I'll be, I'll be, você já... Ah, indicando o futuro. Eu vou estar, eu já volto. Nesse caso aqui é uma expressão, né? I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Right back. Olha lá como junta, né? Então eu vou tocar mais uma vez pra vocês verem, ó. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Olha esse aqui, ó. Hold on, Miriam, me right back. What? Where are you going? Ó, ela tá desesperada. Não. Olha lá que rapidez que ela tá falando, né, ó. Hold on, Miriam, me right back. What? Where are you going? Hold on, Miriam, me right back. What? Where are you going? Perceberam? Perceberam? Só que assim, e aí? O que que vocês entenderam? Ó, tá lá dentro da gaveta. Dentro da gaveta. Bem isso, Vinícius, viu? Dentro da gaveta. Dentro da gaveta. Gente do céu. Tá vendo? Inglês é a mesma coisa, meu povo. A gente não podia esperar algo diferente, né? Ó, se reduzir muito no português pode virar cacofonia. Pois é, Lenin, mas às vezes a gente faz isso, né? Ó, toca de novo. Toca, Vitória. Vamos lá. Hold on, Miriam, me right back. What? Where are you going? Hold on, Miriam, me right back. What? Where are you going? Ó, eu vou mostrar pra vocês. O pessoal da Instagram tá lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês pra eles guardar, ó. What? Where are you going? Sei lá, 75. Vai. Hold on, Miriam, me right back. What? Where are you going? Hold on, Miriam, me right back. What? Where are you going? Hold on, Miriam, me right back. Percebe que ela continua falando a mesma coisa, né? Só que no bloquinho. O que ela tá fazendo? Ela tá usando a técnica do bloquinho. Ela tá juntando, ela tá reduzindo, né? É a técnica de redução. Ela reduz ali. Ó, a Sibeli colocou. Where are you going? Where are you going? Aham. Muito bem. What? A Miriam colocou. What? Where are you going? Então, vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram. Ó. Hold on. I'll be right back. Hold on. I'll be right back. Ó. Olha lá, gente. Lembra do right back? A gente acabou de ver, ó. I'll be right back. I'll be right back. I'll be right back. Então, ela falou a mesma coisa aqui, ó. Hold on, Henry. I'll be right back. I'll be right back. Ela tá assim, né? Afobada. I'll be right back. I'll be right back. Hold on, Henry. I'll be right back. O que? O que? O que? O que? O que? dela, ela disse tipo assim, meu peraí mais um pouquinho, hold on, hold on esse hold on é uma expressão pra espera um pouco espera aí, aguenta aí hold on, hold on aguenta aí, ou quando alguém liga e fala assim, posso falar com o fulano, você fala hold on a sec, aguenta aí um minuto aguenta aí um segundinho que eu já vejo né, então esse where are you olha lá gente, e aí onde que eu queria chegar aqui em outro bloquinho ó, where are you going, a gente aprende isso na escola, só que na verdade, o que que a gente vai ouvir de um nativo, de um fluente, num filme, num, né where are you ó, where are you where are you going, where are you going, where are you going, where are you going repete comigo aí, where are you going where are you going por quê? por causa da redução, né a técnica da redução ali totalmente aplicada pra ser mais rápido, né então, where are you going e olha lá, vamos ouvir ela de novo ela falando, ó hold on, I'll be right back what, where are you going where are you going, ele até dá uma where are you going where, where, where are you going where, where, where are you where are you going ó hold on, I'll be right back what, where are you going where are you going where are you going ou seja, tudo isso aqui virou uma redução um bloco e depois sim veio o going where are you going ok where are you going where are you going ok basicamente isso olha que legal aprender isso, né gente, é muito bacana tá, vamos pro próximo aqui ó quem gosta de The Big Bang Theory nossa, eu era muito viciada nesse, nessa série aprendi muito inglês com eles e olha só aqui ela vai, ela vai falar uma uma expressão bem rapidinho, né no sistema de redução aí e aí a gente vai se perder mas a gente vai anotar calma que vai, vai, vai ser bom who would have thought ó, uma expressão, tá gente who would have thought who would have thought percebe? who would have thought é claro que como como a gente não tem contexto aqui fica mais difícil a gente ter essa estratégia de fazer a compreensão do Big Picture, né mas se vocês estivessem assistindo um seriado já ficaria mais fácil mas eu quis pegar uma expressão aqui e claro o que eu tô tentando mostrar pra vocês são bases eu não sei se vocês estão anotando mas por exemplo where are you? where you? where you? a redução vai ser sempre essa quando vir futuro vai ser sempre I'll be I'll be então vai ser uma redução que vocês estão esperando, né a sempre anote essas reduções e comece a prestar atenção nos filmes nas séries nas músicas pra que vocês possam pra que vocês possam é perceber porque o cérebro de vocês vai fazer o que? a esponjinha, né ela vai sugar esse conhecimento aí tá então vamos lá, ó e aí? ó a Vitória colocou how are a thought? how are a thought? ok, Vitória? ó vamos treinar esse ouvido tá indo maravilhosamente bem você pegou a primeira a última palavra você pegou e você vai perceber o tanto que você pegou ela, tá? ó lembrei desse também ó o Vinícius arrasando, ó how would a thought? ok olha lá Vitória percebeu o thought? da onde que veio? da sua compreensão? então beleza vamos lá vou tocar mais uma vez aqui pra vocês então, ó who would have thought? who would have thought? who would have thought? e aí a gente vai na redução olha lá who would have olha lá gente olha lá essa redução como ficou who would have olha lá e essa expressão é quem diria who would have thought? who would have thought? who would have olha lá a redução que a gente tem então se você ouvir who would have who would have? who would have who would have? who would have? olha lá misericórdia a Miriam Miriam mas agora que você sabe disso eu tenho absoluta certeza que quando você vê de novo já não vai ser algo desesperador o seu cérebro já vai ter uma base pra buscar informação então com certeza se você anotar ainda é mais certo ainda que quando você ouvir novamente você vai lembrar who would have olha lá who would have thought? 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 who would have who would have thought? who would have thought? who would have thought? olha lá who would have thought? quem diria? quem pensaria nisso? e aí gente como é que vocês fazem isso? lembra do cara lá da história que eu contei pra vocês? né? a história do cara que ele tinha que decidir se ele bebia água ou se ele jogava água na bomba aqui é isso se você ficar ai meu Deus e agora? ai que desespero ai meu Deus é muito difícil ai 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 né? você não tá se esforçando você não tá tendo bom ânimo você tá fazendo totalmente ao contrário você tá criando uma imagem mental negativa você está desistindo porque isso desestimula né? e você não tá fazendo sua parte de pegar e escrever então tem de bom ânimo pega o papel escreve agradeça por ter a oportunidade de aprender dessa forma tá ali ó uma série que você vai ver com uma expressão que você vai ver muito com uma parte da língua que você vai ver e que você tem a oportunidade de aprender que eu não tive eu não tive a oportunidade de aprender assim eu tive que aprender de uma forma bem dura bem difícil quebrando muito a cabeça as chances são que você vai aprender inglês muito mais rápido do que eu por quê? porque hoje você tem essas estratégias que eu não tive infelizmente eu tive que descobrir isso ensinando pros meus alunos e as fichas foram caindo eu acredito que né sempre eu sempre peço muita sabedoria muita criatividade muita direção e eu acho que é isso eu fui meio que né vai vindo a gente nós professores eu acho que a gente acho que Deus fala assim vamos iluminar esse povo aí pra eles poderem levar esse conhecimento mais longe né acho que Deus deve falar assim não professor calma peraí que eu vou mandar um pouco de luz ali pra certeza certeza porque acho que professor é um povo é um povo que acha umas coisas gente que a gente já fala gente é professor né fica até tem gente que acha a gente até meio doido né não fala as contas né quem não é né mas a gente tem que buscar estratégias pra mostrar pra vocês e eu fui buscar eu tenho bom ânimo eu tenho boa vontade e eu me esforço e aí eu trago pra vocês e só peço né só fico torcendo aqui pra que vocês tenham bom ânimo que vocês se esforcem também porque eu tenho certeza que com fluência a vida de vocês mudam assim como a minha mudou tá então anotou bora pro próximo porque o bonde da alegria da fluência tá passando meu povo tá passando o bonde da fluência ou você entra ou você sai ai meu Deus fala sério essa títica é muito doida né bom vamos lá meu povo aqui mais um então mais um do The Big Bang Theory I love them eu amo essa série eu achei tão legal engraçado enfim eu assisti muito hoje em dia eu não assisto mais já faz muito tempo mas eu assisti muito essa série então vamos lá ó percebe o tanto que ela tá animada ó é uma estrutura super simplinha verbo to be já vou dizendo pra vocês ó o Lenin Penny Penny maravilhosa né arrasante isso é bem no começo né que ela tava de cabelo comprido ainda ó é então olha lá ela tá super animada vocês percebem isso? olha como ela tá animada e é verbo to be tá gente verbo to be o que vocês entenderam aí? e aí? o que vocês entenderam? já respondeu ali pra Aline maravilhosas arrasaram ó this is nice this is nice Kathleen nice be nice Karina very good guys muito bem vamos lá então vamos o que de fato eles falaram ó easy nice olha só o que acontece muito tá gente com connect speech que é a conexão da fala né easy olha só aqui tem um s o h não tem som depois já tem uma vogal então eles juntam easy nice easy nice easy nice easy nice oh he's so nice he's so nice ó ele é gente boa ele é legal easy nice easy nice ó como ela tá empolgada is he nice oh he's so nice is he nice oh he's so nice oh he's so nice oh he's so nice ele quer dizer né oh he's so nice então easy nice easy coming né easy going ele tá ele vai com a gente easy coming ele tá vindo é muito comum a gente ouvir easy de fácil aí a gente fica easy easy fácil o que é isso você tá falando que eu sou fácil ó me respeita né mas por quê é porque às vezes a gente não entende tá vamos lá mais um meu povo vou dar uma aceleradinha aqui que tá ficando meio longo né vamos lá mais um ó i was a little short of cash ah isso tá fácil i was a little short of cash i was a little short of cash e aí e aí o que que ele tá falando gente aqui é uma dica com preposição tá com preposição eles juntam muito faz muito bloquinho tá muito bloquinho é tô feliz isso mesmo tô feliz de entender pelo menos uma palavra de cada vídeo é isso daiane é celebrar as todas as nossas as nossas conquistas né isso é gratidão e gratidão ela traz mais energia boa pra que a gente possa ter esse bom ânimo que a gente busca né ah i have will power but it's hard yes Elia sim é difícil sim mas ninguém falou que ia ser fácil sabe é eu não vou enganar vocês não é fácil it's hard sabe por que que é hard porque boa vontade a gente ter will power essa boa vontade ela tem que tá conectada ainda com a ação e se a gente não age não tem boa vontade no mundo que faz a fluência gente boa vontade é só uma parte porque se você não agir se você não sentar não estudar você infelizmente não consegue chegar lá só que pensa assim se eu conseguir chegar o que que eu sou melhor que você nada eu sou igualzinha a você igualzinha a diferença entre eu e você apenas é que eu não desisti e eu fiz até o final eu continuei a nadar continuei a nadar continuei a nadar se eu consigo você consegue basicamente é essas certezas você tendo a certeza já é meio caminhonado né ok ó a galera começou a colocar aqui ó I'm a little shot of cash ok a little shot of cash uh-huh shot of cash alright guys well done let's go vamos lá I was a little shot of cash chora chora guitarra eita eu não esquece inglês de Deus I was a little shot of cash 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 chora chora viola meu povo chora viola porque olha lá short of short of Vira, chora, 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 ok? Preposição ali, ó, é a mesma coisa que gotta, chora. Kinda, kinda, eu não trouxe o kinda, mas eu uso muito. Como faço pra entrar nessa plataforma? O Anderson, esse arquivo aqui é uma aula que eu preparei com as minhas próprias mãozinhas. Isso aqui é meu curso online de inglês, tá? Basicamente, você tem acesso a isso ou nessa aula ou no meu curso de inglês, ok? Bom, vamos pro próximo, meu povo, anota aí, ó. Eu estava sem grana, I was a little chora, chora, chora. E o próximo aqui, vamos lá. A voz é. A voz é. Ó, é, essa pergunta eu tenho certeza que vocês vão ouvir. Inclusive, se vocês falarem pra alguém, Nossa, eu estava assistindo a aula da minha professora de inglês hoje. As pessoas vão perguntar pra você isso. Aham, e aí? Será que eu já dei um spoiler gigante aí? Vamos lá então, ó. A cara dela. E aí, pegaram o meu spoiler? Yes, Claudine! Arrasou! A Claudinei respondeu ali, ó. How was it? How was it? A filmada arrasou. Vamos lá então. Como é que ficou isso? Olha lá o... A técnica de estrelinha, né? De asterístico, ó. O O Z. O O Z. How was it? 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 Como é que foi? Como é que foi? Se alguém perguntar, como é que foi a sua aula hoje de inglês? How was it? How was it? Eles comem até o T, tá, gente? How was it? 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 Ó, was it? Was it? Was it? Por quê? Esse aqui, juntou com o vogal, ó, ele vira um Z. Was it? Was it? Às vezes eles terminam o T, às vezes não, tá? How was it? 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 Aí você faz o quê? Você repete. How was it? 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 E aí você grudou, esponjinha, né? Copiou ali aquela prática, aquela técnica, ok? Mais uma, vamos lá, meu povo. Essa aqui é boa também. Essa aqui, será que vocês vão usar essa frase aqui, ó? Ó, aqui dá pra entender meio que a big picture que eu falo pra vocês de comprehension, né? Aqui, ó, eles saem correndo. E aí eles falam, we gotta get out of here. Olha isso, gente. Esse get out of. Olha isso. Get out of. E aí ele já, você vai ver muito gotta e aura. Tá vendo? Aura é out of. Que é, são duas, é, básica, duas preposições que a gente vai usar junto ali, out of. Out, no caso que é get out, é a da parte do phrasal verb aqui, né? Get out of. Mas olha como eles falam. Gotta get out of. Gotta get out of. Olha isso. Olha isso, gente. Como é que juntou isso aqui. We gotta get out of here. 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 Get out of here. Out, out of here. Gente, o T, muitas das vezes no inglês americano, ele tem um somzinho de R. Por isso que tá assim, tá? Mais um aqui pra gente finalizar com chave de ouro, tá, gente? Vamos lá, ó. Put away the art project. Put away anything colorful. Oh, chico. Put away the art project. Put away anything colorful. Oh, chico. Ó, de novo, phrasal verb, tá, gente? Phrasal verb que tem uma preposição, geralmente, ou uma partícula, né? Um adverb ali junto com o verbo. Então, geralmente, eles juntam bastante, tá? Então, olha lá. Put away the art project. Put away anything colorful. Oh, chico. Put away the art project. Put away anything colorful. Oh, chico. Olha lá. Percebeu que aqui a gente usou esse phrasal verb, né? Tipo um trava-língua, Diana. Isso aí, Daiane. É isso mesmo. E você só precisa anotar, tá? Nari, I need it. It's very difficult. Bish! A vitória, melhor. Bish! Bish, deixa eu anotar aqui, né? Porque se você não anotar, você vai esquecer mesmo. Aí sim vai ficar difícil, tá, gente? Então, olha lá. O próximo eu vou dar a colocar o A aqui, ó. Ele tá usando esse phrasal verb aqui, ó. Put away. Put away. Olha como eles juntam, né? O T é uma consoante. O A é uma vogal. Juntou. Put away. Put away. Put away. Então, vamos lá. O T, lembra que tem sonzinho de R no americano? Ó. Put away. Então, vamos lá, ó. Put away the art project. Put away anything colorful. Oh, chico. Put away the art project. Put away anything colorful. Oh, chico. Put away the art project. Put away anything colorful. Oh, chico. Put away. Put away. Então, geralmente, os phrasal verbs, vocês vão ver que eles juntam muito, ó. Put away. Put away. Put away. Put away. Aí, se as pessoas falam devagar, vai resolver o seu problema? Não vai, gente. Os britânicos falariam put away. Put away. Put away. Puta. Put away. Puta. Put away. Eles juntam, né? Put away. Put away. Put away. Eles também juntam, mas aí não tem sonzinho do R, tá, Silmara? E a Silmara colocou aqui, ó. É híbritânico. Ok. Gente, basicamente, essa é a nossa aula de hoje. E aí, meu povo? Como é que foi essa aula pra você? Vamos pular a parte de difícil. Se vocês tivessem que definir essa aula sem tirar o difícil, tá? Porque a gente já sabe que é difícil. A gente aceita que dói menos, né? O que vocês acharam? De uma certa forma, em geral, abriu a sua mente? Você conseguiu perceber coisas que talvez você não perceberia? Isso te deu uma sacada de, tipo assim, ah, eles juntam. Eles fazem os bloquinhos. Por isso que, às vezes, eu não compreendo. E talvez eu tenha, se eu prestar atenção, eu vou criando, né? Um banco de dados, né? Com essas estruturas, com esses padrões. Gente, isso aqui é padrão. Isso vai acontecer sempre. E eu trago muito isso pra vocês. Muito. Né? Então, é importante. E quando eu falo pra vocês que se vocês entendem de pronúncia, vocês entendem melhor em inglês, é isso. Os meus alunos estão bem acostumados que eu trabalho muito símbolo fonético, pronúncia. Várias dicas. Eu trago essas dicas pra vocês, pra que vocês consigam aprender mais rápido, tá? Então, basicamente, essa é um... Talvez seja uma aula longa, mas uma aula válida, comprida, mas importante pra que vocês possam entender que é possível. E que vocês precisam só continuar fazendo. Uma hora hoje, a gente conseguiu aprender quantos padrões? Treinamos. A esponjinha funcionou ali, você copiou aqueles padrões, né? E agora você vai repetir, repetir, até que você memorize todos esses padrões. Quando você perceber, aquilo vai ficar natural pra vocês, tá? Então, eu quero deixar pra vocês essa aula incrível. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha plantado uma sementinha no coração de vocês. Lembrando também que, na quinta-feira, eu abro uma turma bem pequenininha. Vai ser rapidinho. Vai ser uma turma relâmpago pro meu curso online de inglês. Que, basicamente, eu ensino... Tudo que eu ensino pra vocês aqui, gratuitamente, todo o conteúdo que eu trago pra vocês aqui, é sempre baseado no método de estrava. Que é o método que eu uso no meu curso. Que é o método que eu usei pra aprender inglês. Que é o método que vocês viram essas pessoas que vocês viram falando inglês aí. Estudam, né? Usam hoje. Então, eu vou deixar esse convite pra vocês aqui nas descrições. No YouTube. Tem o link de um grupo no WhatsApp, caso você queira saber mais sobre essa turma, né? Eu tô dando... Hoje eu fiquei um tempão batendo papo, galera. Conheci um monte de gente. Não sei se tem alguém aqui que tava lá. Foi tão legal. Foi tão legal. Nossa, eu tô muito animada por poder conhecer vocês, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa minha turma relâmpago, vai ser só na quinta-feira, meu povo. É uma turma bem pequenininha mesmo. Eu não consigo atender um montão de gente. A minha equipe não é muito grande. E a gente... Você não vai ser um aluno que nunca conversa comigo, que nem sabe que a gente existe. Que não... Então, eu não sou desses professores que abrem e vendem um milhão de curso aí. Não. Eu abro e eu realmente matriculo as pessoas que eu tenho certeza que eu vou conseguir saber o nome, que eu vou conseguir salvar o seu contato no meu celular, que eu vou conseguir mandar mensagem pra você de tempos em tempos, que nós vamos conseguir fazer uma avaliação, né? Hoje eu fiz uma avaliação com a Vanessa. Foi super legal. Ontem eu fiz uma avaliação... Na verdade, ontem eu fiz várias avaliações, né? Com alunos que estão começando o curso, fazendo a parte básica do curso. E é muito legal conhecer mais de vocês, saber que realmente vocês estão evoluindo, né? Porque senão não faz sentido pra mim, gente. Eu falo que tem coisas que a gente planta e a gente colhe. Então, eu sei que hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida muito boa, muito abundante, muito... Eu tenho tudo que eu quero ter. Eu tenho vocês, que são a minha grande... Meu grande gás, né? Se não fosse vocês, gente, aqui, durante essa quarentena, falar pra vocês, foram um ano e meio, preso dentro de casa, cara, eu não sei nem como eu teria sanidade mental pra estar normal aqui falando com vocês, pra ser sincera, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir ficar no meio do inverno, um ano e meio, presa dentro de casa, sério. Sozinha, eu e o Rafa, apenas, a gente se encontrou... Basicamente, a gente via nossos vizinhos uma vez, duas vezes por mês. Era daqui pra casa uma vez por semana no mercado. Mas, graças a Deus, eu tinha vocês pra me mandar mensagem. No meu aniversário, eu tive uma festa surpresa incrível. Vocês não têm noção como eu fiquei feliz, como foi maravilhoso. Como é legal me conectar com vocês, como é interessante ver o resultado. Esses vídeos que vocês me mandam, eu até choro, gente. Porque é tão emocionante e me traz vida isso, sabe? Então, realmente, eu tô interessada no seu resultado. E eu sei que se você tiver resultado, eu tenho resultado. Porque a gente planta, a gente colhe, né? Eu tô plantando. Eu tava até brincando hoje com a Vanessa, minha aluna. Falei assim, olha lá no céu, eu ganho cinco estrelinhas de cada ano que fica fluente. Gente, meu Deus, gente, o que eu quero mais? Vocês têm noção que o meu terreno, a minha mansão no céu é gigante, gente? Mas é gigante? É assim, ó, não tem preço aquilo lá que pague. Aquelas estrelinhas que eu tenho lá no céu garantidas já, tá? Então, pelo amor de Deus, gente, vocês fiquem fluentes, né? Pra ganhar uma estrelinha lá, né? Fala sério. Eu vou contar com vocês. E eu vou deixar esse convite, quem tiver interessado, quem tiver no Instagram, só olha nos meus stories e arrastar pra cima e ir lá no grupo. Amanhã eu vou abrir o grupo novamente pra gente bater papo, pra gente conversar, pra gente fazer testes online. Amanhã eu vou estar ao vivo novamente aqui com um convidado super especial. A gente vai falar sobre planejamento e como ter mais resultado com o seu estudo, baseado nas técnicas que nós usamos. E quinta-feira, oito da manhã, eu abro matrículas pro meu curso online. Quem tiver interessado em dar um passo a mais, se comprometer, fazer o negócio acontecer mais rápido, né? Com um lugar só pra ajuda. Enfim, se você tiver decidido a fazer o negócio acontecer, eu quero te ajudar, quero caminhar com você nessa jornada. E vai ser rapidão mesmo, vai ser das oito às oito, se tivermos vagas. E é isso, meu povo. Fica aí meu convite, o meu amor, a minha gratidão por vocês. E eu vejo vocês, então, na próxima aula. Amanhã eu tô de volta às sete horas, no mesmo baixo horário, no mesmo baixo local. E tem aqui, nas descrições do YouTube, vai ter o link pro grupo do WhatsApp. Tá? E quem tá no Instagram, é só arrastar pra cima ou ir no meu perfil. Se vocês clicarem aqui na minha foto, ó. Ups, aqui, ó. Vocês, clicando na foto, clicando nessa foto aqui, ó. Você consegue ir pro meu perfil, é só clicar no link e entrar no grupo do WhatsApp. Tá bom? É isso, meu povo. Um beijo no seu coração. And I see you tomorrow again. Bye.